Olá pessoal, é bom de vídeo. Dessa vez a abertura de caixa da campanha 18 da Avó Americana. Tive 5, 6 clientes. Podia ter 7, mas o produto que a gente faltou. Isso, Milk to Therapy. Ah, tem uns produtos que eles mandaram para ir de brinde. Eu acho que isso aqui é um produto, olha. Milk to Therapy Body Lucho. Depois eu vou confirmar. Só veio essa caixinha outra ali, porque eu pedi pouca coisa. As clientes comparam um pouco e não entendi bastante, mas comparam pouco. E também eu pedi muita revista, porque eu estava, como sempre, com pouco dinheiro em caixa. É um mostrinho do batom que eu sempre penso. Esse é da cliente antiga. Ela sempre compra as mesmas coisas. Ela gosta assim. Esse é o tratamento meu dela. Ela até mudou de empresa, agora trabalha em outro lugar. Essa aqui é cliente novo. Esse shampoo de queratina, tá vendo? E também o condicionador de queratina. Olha aqui, que amassado, né, dona Avon? Ela só vai querer desconto, sabe disso, né? O erro de vocês. Esse aqui é um creme para a área dos olhos, da Pharma X. Eu acho que é também o brinde. Essa olha que é a Madão Osbrinde também. Estúdio 86, esse aqui da Philly. Ela pediu o BF e tudo bem. Não, ela está esquecendo. Eu pedi na revista da revendedora, porque esse é da campanha 19 do lançamento. Fari Gold. Cliente novo. Só que teve uma pequena confusão lá, então eu pedi um Fari Gold de casa. Porque eu não entendi o que ela estava querendo. E eu escrevi lá e ela falou o que era. Aí eu fiquei sem saber. Para confirmar, acabei confirmando. Fari Gold Infinite. Confirmar de novo, né? Qualquer coisa fica por conta entrega. Fari Gold. O que eu tenho certeza aqui é o que eu falo aí. Deixa que não ver. Acho que não faltava. Vou pedir. Meu Deus. Peraí. Fari Gold Infinite. O que eu tô falando agora? Acho que não faltava. Não deu tanto um pouquinho de alcança. Parece que não faltava. Vou botar na outra caixa. Faroe Escape. Esse foi o lançamento. Segunda corrida. Esse aqui é o Hidrafúgio Facial, muito grande que pediu, assim que compra. Esse Hidrafúgio aqui, ácido hilerônico, sério, eu tô achando que fica a maioria de brinde. Ah, não é possível que eu esqueci de comer o Hidrafúgio e tampa rosa. Oh meu Deus, não acredito. Aí esse sério que farmacista eu acho que é brinde, brinde de vendas, né? Esse sabonete em barra também pro rosto, com ácido salicídico. Eu tô achando. Ah, vou usar no rosto, corpo e mão. Se vocês colocarem lá que era só pra rosto. Tô achando que é só pra mão, por causa que ninguém me interessou. O rosto, quer dizer, o pessoal que usa mais sabonete é bíblico. Hum, interessante. Esquim só soft com ácido hilerônico. Esse aqui eu encomendei, mas eu já tenho uns alguns. Então, por causa que eu encomendei só esses dois. Porque eu não tava com pouco de dinheiro em caixa. Esse aqui é da cliente, ao invés de brinde pra cliente. Um pouco perfume. Aqui também eu sempre encomendei de brinde pra cliente. E esses delineadores, eu tô de cliente. Tem um do cliente antigo, do cliente de brinde. Eu encomendei a mais também, porque eu peguei na promoção da lista da revendedora, do site da revendedora. Aqui tem gila, de boca e de tudo. Aqui tem gila, de boca e de cílios. Vocês não dizem. Olhos, né? Tem que colocar na tela. Põe uma caixa. Ach, um cachorro, uma caixa de pão. Aquilo que precisa Typoscos... As sacolinhas para Costas Bidos, que eu compro. Em causas da campanha, eu peço uns 10, se tiver faltando um pouco. aqui tem revista da Campanha 20 vamos lá, vamos ver um creme aqui o creme Anil é novo, é um radiante firme revista e mais revista e mais revista e mais revistas gente revista, né? esse aqui tá vendendo agora a Campanha 19 eu nunca me dei muita revista dessa vez, não? agora eles são com uma anilha, sempre mandam uma grátis nem vocês têm essa manilha antiga só que eles mandam em inglês essa aqui, ó tá bem bonito essa aqui aguarde um breve vídeo, né? olha essa promoção acho que na vida a pessoa aproveita pra almoçar que linda capa da revista Campanha 21 vai ser maravilhosa Campanha 21 da Lua produto novo, lançamento também e... tem promoção porque deu código de referência pra comprar não tem nada a roupa vai ser comprovou só de novo do delineador na Campanha 21 a 2,99 só que as clientes sempre compram no preço caro perde a promoção vou aproveitar pra repor o estoque então vou fazer vídeo também dessa revista caixa demorou, marcou o horário e entregou atrasado acho que desde 11 horas da manhã que eu tô calhando aí a caixa ah, o sapo não tá vindo mais o valor tá dando essa folhinha muito luta relacionando o que veio hum e aqui hum e aí tá certo não preciso que eu esqueci de comandar o fruto não tá vocês não acreditam então tá assim, gente então é isso foi o vídeo de abertura de caixa da Campanha 19 da Campanha 18 da Avon Americana ok se você gostou desse vídeo curte, compartilha com seus amigos se você não é inscrito no canal se inscreve no canal beijos, tchau